Um Novo Evento Especial Desde o Rock, a operação começou Você vai atender a esta chamada Pegue suas armas favoritas Atire nos inimigos Receba armas lentárias Experimente-as imediatamente Os territórios parecem um pouco agitados Vamos mandar alguns para o espaço Para a nossa glória e recompensas Atualizações estão disponíveis para baixar em todas as plataformas Atualizações estão disponíveis para baixar em todas as plataformas